Olá, mais um podcast da TV Cidade 87 em Santana do Ipanema. A partir de agora, nós vamos mostrar para o mundo inteiro e para Alagoas o que os candidatos a governador por Alagoas estão mostrando nas redes sociais. Os principais candidatos, começando pela ordem alfabética, Fernando Collor. Fernando Collor destaca o apoio que vem recebendo na cidade de Arapiraca. E nesses abraços para lá e para cá, Arapiraca, região do Agreste, Fernando Collor está investindo muito ali. Veja aí ele com os empresários, com os amigos, batendo tapinha no ombro, abraço para lá e para cá, muita gente já com adesivos no peito. Fernando Collor também destaca nas suas mídias a emoção de ter sido ele como presidente da República que criou o agente comunitário, o agente de saúde, criação do ex-presidente Fernando Collor. E ele destaca isso com muita emoção e agora participou da comissão que criou o piso dos agentes de saúde. Então Collor está investindo muito também nos familiares e nos agentes de saúde de Alagoas. Até um agente de saúde fez homenagem e agradeceu a ele. Em 91, que eram de muitas doenças, as crianças morriam por mortalidade prodígio, as mulheres morriam, não tinham vacina. E o agente de aqui, meu governador, O agente de saúde foi o responsável durante todos os 30 anos por salvar muitas vidas. Agora é a vez de Paulo Dantas, que viajou por Batalha, Major Zidoro, Chegou a Santana do Ipanema, aqui em Santana do Intrielétrico, mostrando realmente aqui o seu calor humano como sertanejo. O ex-prefeito aqui de Batalha do Sertão, emocionado, destaca o que é ser político, o que é fazer política no estado de Alagoas. Eu digo sempre que o político tem que gostar de algumas coisas. Ele tem que gostar de falar, de conversar, porque você tem que estar conversando com as pessoas, ele tem que ouvir, ele tem que trabalhar duro, e tem que ter o mais importante, ele tem que gostar de servir. Ele tem que gostar de fazer o bem, fazer o bem comum. Saber que o mais importante de tudo isso é você mudar a vida das pessoas. É você dizer bem assim, olha, a minha passagem pela prefeitura, a minha passagem como deputado, ela ajudou muita gente. Eu fui importante para muita gente, para a vida de muita gente. O candidato a governador por Alagoas, senador Rodrigo Cunha, destaca sua preocupação com a violência no estado. E nessa violência em Alagoas, Rodrigo Cunha também esquitei metas. E aproveitou nas mídias sociais dele para mostrar depoimentos de amigos. Sinceramente, coragem é algo que nunca me faltou. Mas a coragem não é a coragem da bala, não é a coragem de amedrontar, não é a coragem de perseguir. É a coragem de enfrentar os problemas, seja quem for que estiver do outro lado. Você, durante muito tempo e até hoje, simboliza a paz, a Alagoas que nós queremos e a esperança de dias melhores. Vamos levar essa luta para os quatro cantos desse estado, porque juntos somos muito mais fortes. A gente fica indignado, a gente se contagia, a gente se revolta. E o silêncio não pode ser a resposta para isso. Nós vamos estar juntos mais uma vez nessa jornada, para que Alagoas possa avançar. Quando chegar o momento certo, Alagoas dará a verdadeira resposta a essa forma de fazer política. E Alagoas vai ter a opção de escolher o que esse time aqui quer, que é o Alagoas que merece mais! O ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, também faz parte aqui da TV Cidade 87. Rui Palmeira não se cansa de mostrar nas mídias, nas redes sociais, as suas realizações como prefeito da capital alagoana. Até hoje, nós temos no estado de Alagoas o FECOEP, Fundo de Erradicação da Miséria e Combate à Pobreza, que nos últimos três anos arrecadou R$ 800 milhões e o estado só teve a capacidade de investir a metade, R$ 400 milhões. Nós vamos criar, Giovanni, já no próximo ano, o Auxílio Alagoas. Vamos dar R$ 200 no próximo ano já para 150 mil famílias. Nós temos hoje em Alagoas 50 mil famílias que não recebem qualquer tipo de auxílio, nem do governo federal, nem do governo do estado. E é inconcebível que o governo do estado arrecade R$ 800 milhões e faça caixa. Não gaste esse dinheiro, não invista, melhor dizendo, esse dinheiro, porque esse recurso tem que chegar na mão de quem mais precisa. E com Rui Palmeira no governo, vocês podem ter certeza que esse dinheiro vai chegar na mão das pessoas que estão passando por necessidade nesse momento. A partir da próxima segunda-feira, vários deputados, estaduais, federais, senadores, governador podem vir sentar aqui na bancada e mostrar as suas propostas na TV Cidade, o estúdio mais bonito do Nordeste. Aguardando a todos visitar e trazer suas propostas. Um grande abraço. Bom final de semana para todos.